Oi! Como vocês estão? Esperamos que muito bem! Ah, que legal! Já estão preparados, não é mesmo? Para mais um encontro muito legal e muito divertido! Tenho certeza disso! Então, que tal agora a gente afastar as cadeiras, afastar o sofá e movimentar o corpo de outro agente? Vamos movimentar o nosso corpinho, porque o nosso corpinho precisa estar bem, a nossa cabeça também precisa, a nossa mente precisa estar muito bem também! Assim, a gente vai ficar com a nossa imunidade alça e nada vai acontecer com a gente, a gente não vai ficar dodói, tá legal? Porque nós precisamos sempre estar bem! Então, vamos iniciar com uma musiquinha bem legal, para a gente movimentar o nosso corpinho, aquecer o nosso corpinho e depois é hora da atividade do dia! É hora de brincar! É hora da gente brincar! Brincar muito, de forma muito divertida e de forma bem fácil também! Porque as tias sempre trazem atividades bem legais e simples para que você realize aí na sua casa com a sua família, tá certo? Então, vamos combinar uma coisa! Primeiro a gente aquece e depois a gente brinca! Então, vamos com as tias! Pega-me, 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 eu quero ver você me alcançar Eu disse corre que corre, não corre, corre, duvido que consiga me pegar Eu sou rápida! Eu sou rapida! Com as tiasxs 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 Colas? E bolinhas pretas Corre, me pega Rápido, como um gato Depois eu tento te pegar Cheiro feito jato Corre e me pega Melóis igual ao do varão Depois eu tento te pegar Voando feito avião Pique, repique, não se trumbique Cuidado para não tropeçar Eu disse pare, repare, não se atrapalhe Respire um pouco para descansar Eu sou o rato A unça pintada de amarelo E bolinhas pretas Corre e me pega Rápido com o gato Depois eu tento te pegar Cheiro feito jato Corre e me pega Melóis igual ao do varão Depois eu tento te pegar Voando feito avião Como combinamos lá no início do encontro A gente aqueceu Agora chegou a hora da brincadeira E essa brincadeira Eu acho que você aí na sua casa Não conhece ela ainda não Mas ela é muito legal Vocês sabem como é o nome dessa brincadeira? Essa brincadeira se chama O chão é larva O chão é larva Nossa, que brincadeira legal Tia Joyce Essa brincadeira Essa brincadeira Vocês irão precisar de coisas muito simples Olha só Aqui As tias estão utilizando sabe o que? Almofadas Sem borrachadas Um cune E um pedaço de tecido Mas aí na sua casa Você poderá estar utilizando vários outros objetos O seu tênis Ou algum brinquedo Algum brinquedo Ou um banquinho Que não seja muito alto Para não correr o risco de cair Até o próprio sofá Da sua casa Outra coisa Um pedaço de tecido Você pode estar utilizando uma peça de roupa Passando uma blusa Uma blusa Ou um pedaço de tecido mesmo De pano mesmo Esse tecido Sabe o que ele vai representar? O que, Tia Joyce? Um cão Um cão Sabe o que as tias utilizaram aqui? Olha só Para deixar ele bem alto Um cone Mas tia, na minha casa Eu não tenho um cone Não tem problema Coloca uma garrafinha E coloca em cima Pega uma cadeira E coloca o pano em cima Aí o vulcão ainda vai Ficar maior ainda E para quem vai servir Essas almoçadas Essas engorraçadas Sabe para quê? Para nós podemos nos proteger E não nos queimar Porque a larva A larva do vulcão É muito quente Então, nós precisamos nos proteger De alguma forma Para que não aconteça nada com a gente Para a gente não Não se machucar Está certo? Então, olha só Vamos usar a nossa imaginação Imaginar o vulcão Que é esse paninho aqui Pedaço desse Amarelo E aqui E ao meio E ao meio Olha E todas essas coisas espalhadas aqui É um dos lugares que a gente pode se proteger Nós iremos Se proteger Como? Tentando se equilibrar Em algum desses objetos Que aqui no caso É as almofadas E os emborrachados E os emborrachados Está certo? Mas como é que a gente vai fazer? Nós vamos correr Correr muito nessa atividade E vai ter uma frase Que vai ser dita Vamos correr Entre todos os objetos E aqui Ao meio do vulcão também De repente Alguém vai dizer O chão é larva A gente tem que correr Para se proteger Temos três segundinhos Para subir em algum lugar Para não nos queimar Então, Tia Joyce Eu já sei Estou correndo Quando disser Que o chão é larva É porque o chão está pegando fogo E eu tenho que subir Em alguma coisa Para me proteger Não é isso? Isso mesmo Ah, que legal Então, eu acho que já dá Para a gente iniciar Essa atividade Não é mesmo? Vamos começar então Ah, vamos Para levantar Porque eu vou correr Agora a Tia Denise Mara Vai correr Aquecer o corpo Corre, corre, corre ao redor Corre, corre, corre O chão é larva Um, dois, três Ela foi muito rápida Vocês estão vendo Só em dois segundinhos Ela já estava em cima Se protegendo Não me queimei não Fui muito rápida Agora a Tia Denise Pode sair novamente Porque o vulcão está normal Correndo ao redor Divertindo-se Correndo O chão é larva Um, dois, três Mas deu certo Deu tempo Deu tempo Ela se proteger Então vamos lá De novo Correndo, correndo Correndo, correndo Correndo ao redor Correndo, correndo Correndo O chão é larva Um, dois, três Já cheguei Já me protegi E não me queimei Vamos mais uma vez Vamos lá Correndo, correndo ao redor Corre ao redor Da sua casa Por todos os lugares O chão é larva Um, dois, três Aê Muito bem Tia Denise Eu tive uma ideia Bem legal Aqui, ó Minha cabecinha Vamos fazer um desafio Agora com você Você vai correr Mas para se proteger Do chão é larva A tia Denise Mara Vai dar alguns movimentos Que você terá que realizar Então é uma outra adaptação Dessa atividade É Um desafio Pensei aqui rapidinho E eu acho que será bem legal Esse desafio Você aceita? Eu topo Então vamos realizar Vamos Aí na sua casa Tente realizar esse desafio também Com o papai Com a mamãe Tá certo? É muito legal Então vamos fazer assim Tia Joyce Você também precisa correr Para aquecer o corpinho Só que Quando a tia Denise Mara falar O chão é larva Tia Denise Mara vai dar Alguns movimentos Para você se proteger E não queimar o corpinho Tá certo? Vamos lá Você vai correr 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 E quando a tia Denise Mara Falar O chão é larva Para você não se queimar Tia Joyce Você terá que ficar Somente com os joelhos no chão Você não pode tocar o bracinho Os braços Nem as perninhas no chão Muito bem Tia Joyce Você é muito esperta Conseguiu Olha que movimento legal Tia Joyce Você ficou só com os joelhos no chão E nem tocou os braços Nem as mãos E nem os pezinhos no chão Legal tia Joyce Vamos lá tia Joyce Correndo 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 Agora tia Joyce O chão é larva E para você não se queimar Tia Joyce O que eu tenho que fazer? Você terá que ficar somente com o bumbum no chão Tia Joyce Espera aí Já sei Ah Muito bem Olha só Crianças Vocês estão vendo O movimento Que a tia Joyce Está realizando Para não Se queimar Com a larva do vulcão Eu consegui Então Ela ficou somente Com o bumbum no chão E ó Elevou os pezinhos E segurou Ela não tocou Nem os pezinhos Nem as mãozinhas no chão Continua Correndo Tia Joyce Corre Corre Vamos nos aquecer Vamos nos exercitar O chão é larva Qual o desafio? Para não se queimar Para você não se queimar Tia Joyce Você terá que ficar Somente com a sua barriga no chão Você não pode tocar os braços Nem ar Os pezinhos no chão Você consegue Meu Deus Como a tia Joyce É esperta Olha só Parabéns Desafio realizado Tia Joyce Pois agora Tia Joyce Vamos voltar ao normal E nos aquecer Correndo Corre 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 O chão é larva Tia Joyce E para você se queimar E para você se proteger Eu quero estar O chão é uma coisa que você vai fazer E para você pensar Como a gente vai realizar esse movimento Na casa de vocês Vocês conseguiram realizar todos esses movimentos? Esperamos que sim E se ainda não realizou, não deixe de realizar não, tá certo? Porque é muito legal Esperamos que todos vocês realizem, tá certo? E se for gostado dessa brincadeira Então, as tias precisam dar um tchauzinho Mas logo, logo, estaremos de volta Beijos, beijo, tchau